Olá, alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno para tratarmos aqui do artigo 241 do Código de Processo Civil, uma questão relativamente importante, tá? Não cai tanto como outros pontos aqui da matéria, mas a gente tem a certa recorrência aí do artigo 241 nos concursos públicos, tá? E nas provas de faculdade como um todo. Por quê? Vejam só o texto do artigo 241 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe da secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Atenção, ó. Transitada em julgado a sentença de mérito. Grifem aí, ó. Mérito. Estou falando de uma decisão de mérito por parte do juiz, tá? Transitada em julgado a sentença de mérito em favor do réu antes da citação. Então, percebam que o réu tem uma sentença favorável a ele no seu mérito antes mesmo dele ser citado. Grifa aí, citação também. Incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe, grifa, comunicar-lhe o resultado do julgamento, tá? Então, ó. Eu estou falando de dar ciência ao réu. Dar ciência ao réu que antes mesmo dele ser citado para integrar uma relação processual, aquela relação processual já morreu. Por que aquela relação processual já morreu? Porque o autor fez um pedido, o juiz analisou o pedido do autor e decidiu no mérito, tá? Pela improcedência liminar do pedido, ou até mesmo em determinadas situações aconteceu o indeferimento da petição inicial. Ora, naturalmente, o réu tem o direito de saber que tem alguém por aí tentando entrar na justiça contra ele. E, portanto, ele precisa ser comunicado da existência desse fato. Qual é o ato que vai comunicar? Intimação. Então, essa comunicação aqui, ó, que está no final do artigo 241, é uma intimação, tá? Por que que a gente tem que raciocinar dessa maneira? Primeiro, ó, nossa clássica relação processual. A relação processual na jurisdição contenciosa é uma relação entre autor, juiz e réu. E aí, no meu exemplo de sempre, né, o conflito mais famoso da América Latina, senhor Barriga versus seu Madruga. O senhor Barriga propõe ali, provoca o Poder Judiciário com a petição inicial. O juiz analisa a petição inicial do seu Barriga, do senhor Barriga, e conclui o seguinte, ó. Ele não vai ordenar a citação do seu Madruga. Ele não vai ordenar a citação do réu. Por isso que tem, né, essa interrupção aqui, ó. Juiz não ordena a citação do réu. Ah, por que, professor? Ou porque foi um caso de interferimento da petição inicial, ou foi em procedência liminar do pedido. E detalhe, tá? A decisão proferida pelo juiz foi no mérito. Então, o juiz entendeu que o senhor Barriga não tem o menor direito. Imagine que o senhor Madruga não esteja com os aluguéis em atraso, entenderam? Imagina que eu não tenha ali qualquer motivo para que o senhor Barriga provocasse o Poder Judiciário contra o senhor Madruga. Então, percebam que, se eu tenho esse tipo de situação, antes mesmo de citar o réu, antes mesmo de formar-se a relação processual, eu posso ter, ó, o juiz não ordenando a citação do réu, por indeferimento da petição inicial, a gente já viu isso, ou por improcedência liminar do pedido, também já vimos, tá? E detalhezinho, essa sentença de mérito em favor do réu, no meu exemplo, em favor do senhor Madruga, transitou em julgado. Significa que ou o senhor Barriga não recorreu, não apelou ao tribunal competente, tá? Ou então, ele apelou, mas perdeu, entenderam? Ou seja, transitou em julgado. Realmente, o autor não tinha o direito de demandar contra o réu. E o juiz, assim, entendeu, proferindo uma sentença de mérito que transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, tá decidido. Ah, professor, morreu o processo, pode parar aqui. Claro que não. O senhor Barriga, ó, o senhor Barriga, desculpa, o senhor Madruga ainda não tá sabendo do que aconteceu. Ele, naturalmente, tem o direito de ser comunicado. Ele precisa ser comunicado que existe uma pessoa por aí, ou seja, no nosso exemplo aqui, o senhor Barriga, tentando entrar na justiça contra ele e tentando, né, alegar uma determinada situação jurídica no qual ele seria o polo passivo da relação processual, ou seja, no qual o senhor Madruga seria o réu. Então, naturalmente, o senhor Madruga precisa ser comunicado sobre o resultado do julgamento, sobre o resultado dessa sentença de mérito. O importante é vocês perceberem que não é uma citação, mas uma intimação. Tá totalmente de acordo com o conceito do artigo 269. Vejam só o artigo 269, mais uma vez, né? A intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém. Então, eu tô comunicando o seu Madruga dos atos e termos do processo. Ah, o que que aconteceu? Uma sentença de mérito em favor do réu. Ele tem todo o direito de saber que isso aconteceu. Por isso que vai ser uma intimação, ok? Então, ó, basta ficar atento à redação. A banca examinadora, o seu professor de faculdade, o exame da ordem dos advogados do Brasil, vai sempre trabalhar da mesma maneira. A primeira coisa que você precisa perceber é uma sentença de mérito transitada em julgado. Proferida em favor de quem? Do réu, ok? Se eu tenho uma sentença de mérito transitada em julgado, proferida em favor do réu, e antes da citação, obviamente eu preciso comunicar o réu a respeito do fato. Porque até então ele não tá sabendo de nada. Então o réu precisa ser comunicado sobre o resultado desse julgamento de mérito. E ele vai ser comunicado através de uma intimação. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu, antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria, comunicar-lhe o resultado do julgamento, tá? Bom senso. Uma questão lógica. Se a relação processual é uma relação trilateral, mesmo que essa relação processual não chegue a ser formada, a ser completada, eu tenho que comunicar o réu a respeito da existência desse fato, dessa ocorrência. E ele vai ser intimado a respeito disso pelo escrivão, que é o chefe da secretaria na primeira instância. Então, para o professor, eu tenho a primeira vara cível. Junto à primeira vara cível, eu tenho a secretaria da primeira vara cível, ou o cartório judicial da primeira vara cível. Quem chefia o cartório, quem chefia a secretaria, é o escrivão. Nos tribunais, você tem o chefe de secretaria, tá? Então percebam que eu tenho que ter essa incumbência aí ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar o réu sobre o resultado do julgamento de uma sentença de mérito proferida em favor dele antes da citação, antes da regular formação da relação processual. Ok? Simplesmente isso. Questão simples. Próximo vídeo, artigo 242 do Código de Processo Civil. Obrigado e até lá. Próximo vídeo, artigo 242 do Código de Processo Civil.